Vamos, vamos fazer uma nova guerra. Tá muito maravilhosa. Foi aí de novo. Difícil esse jogo. Ai... Tô suando. Ai... Vai, vai, pode ir? Meu Roberto Carlos, dá uma gangrenada isso aqui. Ai, gente, você machucou. Você fica jogando nas visitas. Gente, acertou? Não, tá tudo bem. Que cor bem, 3 sapatadas. Ela troubou 3 sapatadas. Nunca mais, Dadá. Tudo bem, eu vim aqui pra isso. A Dadá, ela faz isso, o convidado vem, não sei o que, ela vai expandir. Aquela visita que você fala assim, adorei, nunca mais volto. Falando coisa da mentira, adora as visitas. Olha lá. Ela jogou o sapato, cadê o sapato? Depois vai ter que pagar o sapato. Esse daí rouba, tem esse outro aqui. Dá o outro par. Dá o par. Esse aqui não, eu gostei do verde. Que número que é esse aqui? Eu acho que cabe. É bem o teu número. Eu não sei que número que é. Olha o pessoal do figurino já veio pra pegar. Pegar o quê? Pegar o quê? Tá bom. Ela já tinha feito isso já. Ela já tinha feito isso já. Ela é tão maníaca. A gente vai de novo do Encerra da Cris. A gente vai fazer um final ainda. A gente vai fazer um final ainda. E eles entraram mesmo. Era isso mesmo? Não, vou fazer aqui de novo. Tá, Cris, o seu Encerra. Ah, mas eles vão vinho. Eles vão entrar pra gente passar mesmo. Ah, chega. Que danadinhos. Nossa, que atores, né? Nossa, super. Tudo é AD. Olha, é melhor do que tu. Que estudou. Muito melhor. Você vai comer o teu coisa? Lógico. Nossa, eu tô aguardando esse negócio ali. Nossa, devem dar um monte de... No quê? Delicioso. Eu tô louca pra comer tudo isso. Ai, graças a Deus que não pode. Eu dividi comida. Vamos lá. Desde que hora vocês estão aqui? Uma e meia. Uma e meia? Ah, achei que vocês estavam daqui desde ontem. Trancavam vocês a semana toda. Não posso sair. Vocês não saem. A porta tá fechada. Ô, Cris, eles dormem nesse quadradinho. Eles dormem nesse quadradinho. Que nem passarinho no puleiro. Vão ficar uma semana aí. Colaram eles, a bunda deles no chão. Não, não, não. Esse tem... Volta, volta. Sem problema. Cris, aponta a mão no seu cabelo. Aí, mais um pouquinho. Ó. Deixa eu ver o que eu tenho que dizer. Você gostou do vídeo? Siga o Comedy Central em todas as redes sociais e fica ligado em todos os conteúdos inéditos que tem muito mais.